Chega no mercado brasileiro mais um cartão de metal, agora pela Unicred, será que vale a pena? Vamos conhecer o novo cartão ímpar, como conseguir? Recentemente nós tivemos aí o BTG Ultra Blue de metal, agora chegou mais um cartão de crédito. Mais à frente eu farei um vídeo na qual eu vou explicar, a diferença desses cartões chegaram para os Blacks Infint convencionais, porque o alta renda agora está sendo esse pessoal, tá? Porque todo mundo hoje é alta renda, tem cartão Black, por aí vai, mas essas pessoas estão se sentindo meio que incomodadas. Vamos falar sobre isso, beleza? Só lembrando que eu vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo junto com o nosso site, que tem aí várias opções de cartões para você estar solicitando, link na descrição do vídeo. Gente, para quem não conhece, o Unicred, Unicred é uma cooperativa de crédito, igual o Cicob, igual o Cicred, em proporções menores, tá, galera? Mas são aí excelentes cooperativas, que eu tenho até o meu, meu cartão até está no chão aqui, deixa eu buscar ele aqui, ó. Aqui, ele aqui, ó. Só que o meu é Platinum, link na descrição do vídeo, usando esse cupom que está na descrição aqui, que o editor está colocando aqui, que você ganha aí pontos e ganha um monte de coisa no processo de abertura de conta. Inclusive, vou até logar no aplicativo para mostrar para vocês aqui, ó, o aplicativo é esse, do Unicred, tá bom? Deixa eu logar aqui para vocês verem. O meu é a Platinum, nunca tive interesse no Infinity, depois eu vou até trazer aqui para a gente, porque eu tenho que gastar, apresentar na idade, né, e por aí vai. Mas não é tão interessante assim, tá, gente? Olha só, o Unicred é esse daqui, tá? Como vocês podem ver, o aplicativo com cartões e tudo mais. É uma cooperativa bem interessante que vocês podem abrir conta, mas é assunto para outro vídeo, certo? O cartão que entrou, que chegou, gente, é esse cartão que a gente vai colocar aqui. O cartão, ele é magnífico, cara, ó, olha só. Ele é o cartão Visa Infinity, tá? Visa Infinity Unicred Impar, Impar, Impar. Bem legal, hein? Cartãozinho bem, mas bem legal mesmo, gente. De metal, né? Tem muita gente que gosta de carregar ferro no bolso. Esse daí é o cartão ideal para a pessoa, tá? Vamos lá, gente, o que ele tem de diferencial? Ele se torna um dos maiores cartões de crédito do Brasil. Um dos maiores cartões do Brasil, certo? O cartão magnífico. Ele é na variante aí Visa Infinity, tá? Então, já contei os benefícios da vida. Só lembrando que na Porto está com promoção, fecha um seguro alto e ganha um cartão de crédito. Chama no WhatsApp que você pode ter a dupla oferta que pontua mais que esse cartão aqui. Se você tiver a dupla oferta da Porto, pontua mais que isso daqui comprando em compras aqui no Brasil. Nem precisa ser fora, não. A dupla oferta da Porto pontua 3.5, sendo um dos mais poderosos do mercado. Chama no WhatsApp que você pode ter um desses cartões sendo idade. O Black, né? A gente negocia e vai conseguindo aí para vocês. Meu WhatsApp ficou na tela aí, o editor colocou, tá bom? Vamos lá, gente. O que ele pontua? Tem umas regrinhas aqui. Em compras até R$24.999, você ganha 3 pontos por dólar gasto dentro do programa de pontos do Unicred. Tá? Até R$24.999. R$25.000, praticamente isso, certo? A Porto pontua 3.5 por dólar gasto na dupla oferta. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você gastou mais de R$25.000, ele pontua 3.5 em compras nacionais e os pontos têm validade de 5 anos. Sendo uma das maiores validades que nós temos no Brasil. Ponto muito positivo aí para o Unicred. Galera, esse é top. Então, vamos lá. Três pontos para quem gasta até R$24.999. Gastou mais de R$25.000 aí, você vai ter pontua 3.5. E são pontos puros, que já já vou explicar para vocês aí. Bom, ele vai ter acesso ilimitado aos três principais programas de salas VIPs. Lounge Key, Dragon Pass, tá? Lounge Key, Dragon Pass. Desculpa, gente. Os dois principais programas aí, Lounge Key e Dragon Pass, que é o famoso Visa Airpods Comper. Não tem o Priority Pass, tá? Ponto positivo também. Você pode escolher aí, Dragon Pass, Lounge Key. Sendo praticamente todas as salas VIPs do Brasil. Bora lá. Anuidade, galera. Anuidade é caro, hein? Anuidade é R$3.000. Caraca, cara. R$3.000,00 de anuidade é caro. Quem vai pagar anuidade é louco, né, gente? Pagar anuidade dessa é louco. Mas tá abaixo do The One e por aí vai, né, gente? Enfim. Se você for olhar, o Visa Infinity do Ocicred é melhor. Mas nós vamos fazer um vídeo mais rápido, certo? Vamos lá, galera. Ele te dá isenção de anuidade se você gastar nada menos, nada mais que R$40.000,00 isenta a anuidade pra você aí. R$40.000,00. Não é muito mesmo. Ou se você manter, pelo menos aí, ó, a bagateira, nada menos, nada mais do que... Pouquinha coisa, gente. Troco de bala aí. R$3.000.000,00 de reais, hein? Em investimentos nos fundos aí, ó, do Unicred, pode ser poupança, por aí vai. Vocês já conhecem. R$3.000.000,00 de investimento. Um ou outro. Ele vai te oferecer três cartões adicionais grátis, hein? O Unicred chegou aí pra balançar o mercado aí, tá, gente? Balançar o mercado. Júnior, como conseguir este cartão de crédito, hein? Como conseguir este cartão de crédito? Primeiro, você tem que ter uma conta lá. Pré-requisito é simples, né? Pra quem tem renda aí de R$40.000,00, consegue fácil, cara. Até menos que isso, R$30.000,00 vai conseguir. O problema que pesa é anuidade, hein? A anuidade dele não é brincadeira, galera. A anuidade dele não é brincadeira, sendo uma das maiores anuidades que nós temos. Mas ele briga de frente com Eterno, Dux, do Banco BRB, Autos do Banco do Brasil, Dupla oferta da Porto, Visa Infinity Secred, hein? Também. Falta o Cicobi pra entrar nessa bagaça, cara. O Cicobi, ele tem que abrir o olho pra ele trazer um cartão de ponta. O Cicobi tem o Black Merit que não chega aos pés desse cartão ainda. Esse cartão aqui é excelente, sendo um dos maiores cartões de crédito do Brasil, hein? Cartãozão esse, magnífico. Porém, é claro, vocês têm que ver, né, gente, o nível do cartão. O nível desse cartão é pra quem tem grana, não são pessoas como eu que não, tá? A gente vai falar a verdade, eu tenho condições de ter um cartão desse. E eu não ganho nem 40 mil reais. Se eu ganhasse 40 mil reais, tava bom demais, né, gente? Mas o problema é. Quem ganha 40 mil reais não gasta 40 mil, senão fica no zero a zero. Pra ter um cartão desse, isento de unidade pra gastar 40 mil reais por mês, tem que ganhar pelo menos uns 60. Pelo menos uns 60 mil reais aí. Que eu vejo, assim, que é possível de tá chegando, tá, gente? Tá chegando aí. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, o que vocês acham desse cartão? Conta aí pra gente. Por favor. A tua opinião é de extrema importância. Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça do like. E aí, o que vocês acham desse cartão?